Olá, hoje no vídeo eu quero dar continuidade a algumas ferramentas de encadernação que a gente pode substituir. Essa daqui é uma espátula um pouquinho mais rígida, que dá para a gente usar também, a gente pode substituir. A gente pode substituir também por esse rolinho que nos auxilia bastante, que é a mesma função das espátulas, que é da Toque Cree. Ele auxilia muito na colagem do papel ou do tecido para a gente fazer encadernação. Um outro item também que eu queria comentar, além desse estilete tradicional que a gente encontra super fácil, a gente pode usar também o estilete rotativo. Eu vou deixar linkado aqui nos cards e na descrição do vídeo um vídeo que eu falei a respeito dos estiletes também, então você pode substituir. O rotativo é bacana para você cortar tecido com mais precisão. Um agulhão, que eu também vou deixar linkado aqui nos cards e na descrição do vídeo um vídeo a respeito do agulhão, dos furadores. Vou posicionar aqui para vocês verem. Além desses, a gente pode ter também uma crop, que ela faz furação e aplicação de lhós. Também vou deixar linkado aqui para vocês no cards e na descrição do vídeo, o vídeo que eu falo a respeito. Então, são essas as ferramentas pré-encadernação que eu uso e o que eu indico, que eu recomendo para vocês. As ferramentas tradicionais e as adicionais. Existem mais outras ferramentas no mercado. Então, eram essas minhas dicas de hoje. Espero muito que você tenha gostado. Se gostou, curte. Não deixe de se inscrever no canal. Compartilhe com os amigos. Beijos. Tchau!